Gabi Garra dando entrevista e dizendo que foi uma vitória suada, o gol literalmente no último lance e a decisão da Copa do Brasil contra o Fluminense. Vale lembrar que a gente também já tinha chegado em uma final de Copa do Brasil antes de ir para o futebol europeu, há mais ou menos uns 15 anos atrás. E nessa época o Garra disputou a decisão justamente contra o Flamengo, defendendo o time do Fluminense. Hoje temos campeonato brasileiro, estreia já no clássico contra o Botafogo, temos o Sporting Cristal, CRB, Santos e esse time bugado a gente vai ter que pular né cara. E temos decisão ainda da Libertadores, Garra segue sendo convocado aí para a seleção brasileira e ficamos no empate contra a Bélgica, mantendo aí os nossos 91 de over. Ele também jogou contra a Dinamarca e não deixou passar nada né, 1x0. E já estamos aqui no Maracanã para esse jogaço contra o Botafogo. A estreia aí no Campeonato Brasileiro e depois tem Libertadores, depois tem drama. A gente está num grupo bem complicadinho apesar de estarmos invictos. Ah velho, a gente não está muito bem não, tem que embalar, tem que começar a vencer de novo. Detona aí o botão do like e se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram, no Geração Gamer 1, 2 e 3, os meus canais aqui no YouTube. E para quem está pedindo aí uns especiais do Garra, em breve teremos ou talvez quando ele se aposentar. E a gente vai fazer especiais como todos os jogos de Copa do Mundo do Garra, todas as finais de Copa do Brasil, todas as finais do futebol brasileiro, no futebol europeu. Vai ter muita coisa maneira para a galera ainda ter aquela saudade do Gabigarra. Mas eu espero que a gente chegue até os 36 anos para disputar mais uma Copa do Mundo. E olha só molecada, o Botafogo pegou essa bola, ficou de frente e experimentaram, mas passou por cima do gol do Gabigarra. Por enquanto os dois times se estudando, mas é a primeira finalização aí do Botafogo. E o Flamengo vem, vem para o ataque, é a nossa primeira boa chegada quem sabe. Arboleda jogando de lateral né, meteu essa bola, tentativa de voleio ali, pegou mal para caramba. Flamengo aí em bola parada, mais um levantamento, agora não foi voleio e sim uma bicicleta. Mas novamente não acertaram o alvo. Aí o Piazon, Lucas Piazon para o Tietê. É o Botafogo tentando, o jogo está 0x0, mas os times estão começando a pressionar né, estão começando a criar jogadas. Por enquanto o Gabigarra está com o uniforme limpinho, não teve que saltar em nada. Mas aí o Tietê mandou fechadinha, paredão está ligado e já sai jogando. Olha o Mengão, olha a batida de fora da área. Mas esse pezinho do nosso time não está bom né. Três finalizações até agora, as três não acertaram o alvo e essa aí foi pior ainda. Ó, ela foi saindo, saindo para longe. Vamos lá Flamengo, vamos chegar. Vem na boa, Gabigarra se mandou. O Arboleda está ali, tocou para o Garra, olhou para a área, meteu cruzamento. Marcação do Botafogo tirou e sacanagem como sempre né. Botam o Garra lá de volta na nossa meta. Vai aí a cobrança do escanteio. O Garra está chegando. A bola é curta, estou sozinho pai, estou sozinho. Dominou, olhou, soltou a bomba. Ainda com o Mengão, Garra pede de novo. Preparou, fintou, bonito. Que isso! Ele tem recurso. Ele tem recurso. Já pensou a gente emendo o terceiro gol aí com a camisa do Flamengo. Diante do Botafogo no clássico e na estreia do campeonato brasileiro. Moleque ia tirar muita onda. Segundo tempo, Botafogo. Ah, mano, caraca, veio. Pegou no contrapé, cara. Pegou no contrapé do Garra. Na hora do chute ali tinha um cara na frente e eu fui passar para o lado. Olha, pegou a gente no contrapé, mano. E com a torcida empurrando o Flamengo, que é gigante maioria aí no estádio. O Flamengo vem, cara. Olha o Wesley. Wesley, aliás. Bateu mal, né? Bateu bem, velho. Aí, bateu. Só que não acertou o alvo de novo. Vamos lá, cara. Olha só o Arboleda tentando o lançamento. Bola sobrou ainda com o Flamengo. Tem marcação, tem mais jogadores chegando. Que chute foi esse? O Mengão empata o jogo aos 78 minutos de partida. O clássico está movimentado no segundo tempo. Olha que o Mengão está lá no ataque, hein? Olha essa bola. Eu não acredito, velho. A título dá uma dura danada aí aos jogadores do Botafogo. Principalmente os da defesa. O Pabllo chegou cruzando. E a cabeçada ali, ó. Passou tirando tinta da trave. Aí, moleque. Olha o Botafogo. Olha o Botafogo chegando. O tapa. O domínio. O giro. Ai, a gente foi na bola, mas não deu, cara. Chutaço. Botafogo 2x1. Aí vem o Botafogo. Olha o tapa. Olha o chute. Gabi. Agarra. Vamos, paredão. E, mano, cobrança de falta. E espalma agarra de novo. Caraca, mano. O Botafogo meteu uma pressão absurda aí nos minutos finais. Apesar do 2x1 para eles, né? Achei que os caras iam recuar, mas nada, ó. Vai acabando o jogo. Já nos últimos segundos. Aí o Rodrigo Carioca vai tentar o chute. Ou vai carregar. Carregou, perdeu. Vai acabar. Já era. Rapaziada, agora temos Libertadores da América. É a volta. Literalmente o retorno nos últimos três jogos. E todo mundo ainda tem chances de qualificação. De passar aí, pelo menos, por uma sul-americana. No caso do Sporting Cristal. Só vamos então, rapaziada. Encarando justamente o Sporting Cristal. Que ainda tenta o sonho. A matemática ainda pode dar a possibilidade de uma vaga nas oitavas da Liberta. Eles vêm com tudo. Ainda mais que estão jogando em casa. Já tem a primeira jogada. Saiu de frente com o Gabi. Gabi, Gabi. O Garra sai nos pés do atacante. Finalmente não bugou a nossa saída de bola, né? Saímos bem demais, cara. Nos atiramos ali nos pés do atacante. Aí o Garra já aciona a jogada. É bola de qualidade na canhotinha. Do melhor goleiro aí dos últimos tempos do canal. Ou será que não? Deixem aí nos comentários se vocês assistiram as outras séries de goleiro que a gente já fez. Aí vem de novo o Sporting. E o Sporting Cristal tem espaço para bater para o gol. Demorou uma eternidade. E foi suficiente para o nosso marcador ali chegar no carrinho. Tavara vem na bola. Ela vai. E o socão do Garra para atirar na sobra. Mais uma batida. Explodiu no Gerson. Voltou de novo. Gerson novamente faz o corte. Ele e o Arboleda me matam com esse cabelo aí, vai. Difícil demais saber quem é quem. Só pela numeração mesmo ali. Olhando de costas. Mais uma dos caras. A Arboleda não quer nem saber, né? Bate de canhota. E ela vai e volta. Tá igual o Yo-Yo. Vem mais um cruzamento. Passou de novo. Vamos lá que o Mengão tá saindo. Pelo menos agora conseguiu sair dessa pressão do adversário. E pode ser uma boa. Pode ser uma. Ótima. É gol do Mengão. É gol do Flamengo. Mete 1x0 no placar. Agora mais do que nunca. Bora fechar essa casinha. E só jogar no contra-ataque. E o Mengão vem para o ataque de novo. O segundo tempo tá bombando. Olha só esse tapa de tabelinha. Gira e bate, 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 bate. Mas acerta o alvo. Arrancada deles ali. Por enquanto a gente tá conseguindo um super resultado na Libertadores. Pra definir aí os outros dois últimos jogos. Serão um fora e mais um no Maracanã. Se a gente venceu do Maraca, já estamos garantidos. Provavelmente aí na próxima fase. Caso a gente vença essa partida. Espalma, Gabigarra. Outra jogada, né pai? Olha só. Vai de pé em pé. Hernandes. Tabelou com o Carlos Hernandes de novo. Aí o Chaves. Meteu bola cruzada. Ele perdeu. Incrível. Campeão. 41 minutos do segundo tempo. A bola de ouro cristalina pro Sporting Cristal. E ele fez isso. Olha só. Dá bater pra dominar. É, mas lá vem os caras novamente. Bora ver quanto de acréscimo. Dois minutos. Aí o cruzamento vem. Passa por todo mundo. Teve uma casquinha ali em Salvador. O Mengão vai bicar. Bica, mano. Bate pra frente. Fim de jogo. Grande vitória. E aquela saída do Garra, velho. Foi muito essencial pra essa vitória. Com o gol aí do Cameron. Jeremy. O nosso centroavante. E olha só, rapaziada. No grupo 7 aí com 8 pontos empatados com o Aldax. E o San Lorenzo tá com 4. A gente abriu 4 pontos. Faltando 6 em disputa. E já era também, né? Pro Sporting Cristal. É, velho. É, velho. Não tem como, cara. Gabi e Garra. É 91 ou 92 até se aposentar do jeito. Porque é só ele fazer uma boa partida. Os caras já vão e tentam elevar e sobem pra 92. Aí o Garra ficou de fora do jogo do CRB. Na verdade, a gente simulou, né? O Garra foi pro jogo sim. E vencemos por 1 a 0. Primeira vitória no Brasileiro. Nesses jogos de início, a gente vai dando uma pulada. Principalmente pra ver como o Flamengo tá jogando, né? E daqui a pouco a gente vai focar mais também no Campeonato Brasileiro. Batemos o Santos e já subimos pra oitavo. E agora era a partida contra o time bugado. Não dá pra jogar porque simplesmente corrompe. O save ficou um 0 a 0. Mengão ainda tá de boa, né? Oitava posição, dois pontos do líder Bragantino. Então bora lá, molecada! Jogo decisivo que pode nos garantir a vaga aí nas oitavas da Liberta. Mengão versus Aldax Italiano. O último jogo é fora de casa. Então vamos tentar vencer esse pra garantir logo de uma vez essa vaga. Cruzamento, tirou, tirou! Quase metendo o gol contra! O Peixinho ali foi muito salvador, né? Que tinha um atacante tentando, mas por um 3, véi. Seria gol contra. Aí o Vitinho meteu o cruzamento no chão. Tá de boaça! É, esse time não é bobo nada, hein? Aldax Italiano tá dominando o jogo no Maraca. O Flamengo sempre tá começando assim, né? Depois que o time dá uma engrenada e vai procurar ali uma vitória. Nem que seja de 1 a 0. Ô, cruzamento, tirou a arboleda. Voltou de novo com eles. Aí, ó, só naquela jogadinha. Tentando, esperando uma brecha do Flamengo pra tentar um lançamento. E foi agora! Meteu o cruzamento ali, mas volta de novo, cara. Tá dando agonia ver esse jogo. Porque não tem uma bola pra gente. Só dá Aldax Italiano. Mas vai de novo, ó. Tocou, tabelinha, vai girar pro chute. Preparou, vai mandar. Demorou finalizar. E a gente consegue tirar. Cruzamento, o juiz deu mais um ataque. Sendo que já temos com 4 de acréscimo. E ele tinha dado 0. Esse juiz é louco, véi. Tá com 5 já. É, vai deixando. Vai deixando o jogo rolar. Gonzales, quase 40 aí do segundo tempo. O Flamengo realmente não quis jogar hoje. E olha só essa cabeçada, mano. Aos 40, véi. Aos 40 do segundo tempo. Olha aí. Se liga. Ela encobre o Gabigarra. Vamos ver se a gente consegue chegar lá novamente pra essa bola cruzada. Não vai dar tempo. O Garra não corre. Tá com o pé, mano. Ô, Garra. Bota pra correr, irmão. Vai pedindo. Aí recebeu. Dominou pra chuta. Dá uma falta. Acabou, mano. Mesmo com a derrota. A gente tá garantido aí nas oitavas de final da Libertadores. Provavelmente não dá nem pra brigar mais pela liderança. Mas o time tá lá, né, véi. O que vale é passar. É o nosso principal objetivo. E passamos justamente porque o Sporting Cristal bateu o San Lorenzo. Os dois já estão eliminados. O Dax ali já bem lá na frente. Ainda mais no confronto direto. Já era, né. Nossa chance aí de liderança. Mas tá bom que a gente já passou. Mengão versus o Sporting Recife. 4 a 0. Subimos pra terceira posição. Encarando o Santinha fora de casa. Mais um 4, hein. Time tá goleando direto. Flamengo versus time bugado. 4 a 2. E liderança aí do brasileiro. O Santinha, que foi o atual campeão do ano passado. Tá na lanterna nesse. Olha só que loucura. Jogo contra o Furacão. 2 a 0 na Arena da Baixada. Mengão abriu 4 na ponta. Aí vamos então pular o jogo da Liberta. Já que não tinha mais chance de primeira posição. Ainda mais que o Aldax bateu o Sporting Cristal. San Lorenzo perdeu pra gente. Mas mesmo assim vão disputar a Sul-Americana. Grupo 8 não tinha brazuca. No grupo 1, o Vasco da Gama conseguiu avançar com 10 pontos. Grupo 3. Ah, cara. Olha só. O Coxa ficou na lanterna. E a atual bicampeão da Liberta. A Universidade Católica passou em primeiro. Lanús tirou a vaga do CRB que vai pra Sul-Americana. No grupo 5, o Santinha tá na má fase e realmente foi eliminado. Também vai pra Sul-Americana. E olha só o Corinthians, véi. Deu mole, hein. Dois times bugados avançaram nesse grupo. Corinthians fora das oitavas. Inclusive o próximo jogo é justamente contra eles no Brasileiro. E a gente vai jogar. Então tamo juntaço, rapaziada. E até o próximo vídeo. Bora bater os 700 likes pra garantir mais um vídeo hoje. Dois vídeos por dia. É só. Depende desse likezão de vocês. Tamo juntaço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.